Você quer conhecer um pouco mais sobre o direito, sobre as leis, sobre a organização política e constitucional, sobre as decisões dos nossos tribunais e do Supremo Tribunal Federal? Venha conhecer o nosso curso de Direito da Universidade Católica de Petrópolis. O curso de Direito existe desde 1954 e por esses corredores passaram alunos que despontam no cenário jurídico nacional. O nosso curso é formado por dez períodos, em cinco anos. Nós oferecemos o nosso curso tanto no turno da manhã como no turno da noite e, ao longo desses períodos, nós vamos preparando o nosso aluno para o mercado de trabalho. Nós temos disciplinas tanto na área de Direito Civil como na área de Direito Penal, Direito Empresarial, Direito do Trabalho, Direito Administrativo, de modo que o nosso aluno sai pronto para atuar na área jurídica quando ele se forma. O curso de Direito é muito flexível porque ele traz muitas oportunidades para o nosso aluno. Ao longo do nosso curso, o aluno terá condições de conhecer diferentes ramos, podendo, ao final, escolher em qual área ele atuará. Poderá atuar na área da advocacia, na área privada, poderá atuar na área pública, fazer um concurso, ou mesmo trabalhar no âmbito da diplomacia internacional. Estamos aqui no nosso núcleo de prática jurídica, o NPJ para os íntimos. Vem com a gente conhecer. Aqui no NPJ, nossos alunos atendem clientes reais, com problemas reais e dão soluções reais aos problemas, nas várias áreas do Direito. Eles são orientados pelos professores na área de família, na área cível, na área trabalhista e, inovadamente, também na mediação. Nosso núcleo de prática jurídica foi um dos primeiros a implantar mediação também como área de estágio. Nosso núcleo de prática jurídica é pioneiro. Ele foi implantado antes de ser obrigatório nos cursos de Direito. Nosso corpo docente é todo formado por mestres e doutores, que trazem a sua experiência profissional para dentro das nossas salas de aula. Nossa graduação caminha junto com o nosso mestrado, incentivando nossos estudantes a participarem dos grupos de pesquisa na área dos Direitos Humanos. Além disso, um grande diferencial do nosso curso são as nossas visitas orientadas. Nossos alunos visitam, periodicamente, os presídios, os tribunais estaduais e, coroando essa atividade, os tribunais superiores em Brasília, levando para fora dos muros da nossa universidade a formação dos nossos alunos. Você ficou com alguma dúvida? Você quer conhecer alguns dos nossos alunos, ex-alunos ou conversar com os nossos professores? Para participar desse encontro, é só preencher o formulário.